Anitta é sucesso sempre e o mundo tem reforçado isso, né? Ela deu mais um passo importante rumo ao sucesso global. Hoje, a brasileira foi anunciada como uma das indicadas à categoria de melhor clipe de música latina no Video Music Award, o VMA, com o Hit Envolver. É a primeira vez que ela é indicada ao prêmio. Anitta vai concorrer com nome forte, com Bad Bunny, Back D, Karol G, Daddy Anki, Faruco e J Balvin com Skrillex.